Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe quiche de alho porró. Se você sempre teve dúvida o que é quiche e o que é torta, eu vou te contar. Quiche é sempre uma torta aberta e sempre é salgada. Agora a torta pode ser doce, pode ser salgada e sempre a massinha vai em cima. Então ela tem a massa embaixo e ela é coberta por massa também. E o recheio fica dentro. Essa é a diferença, mas sem demora. Vamos lá? Nós vamos começar com uma xícara e meia de farinha de trigo. Aí a gente vai colocar uma colher de chá de sal. Uma colher de chá de fermento em pó. E aí nós vamos misturar. Agora nós vamos entrar com duas colheres de sopa de manteiga temperatura ambiente. E meia lata de creme de leite. Aí a gente vai misturar e vai chegar um ponto que a gente vai ter que colocar a mão, tá? Nesse ponto a gente já vai amassando com a mão até formar uma bola, até ficar bem homogêneo. Agora que já está feita uma bolinha, não gruda mais na mão, ó, ela fica toda aqui. Dá um trabalhinho, mas ela se concentra toda numa massinha. Então, nós vamos cobrir com plástico filme e deixar na geladeira por meia hora. Então, o alho porró, a gente vai o poró, como você quiser falar. Aquelas folhas que saem daqui, a gente não aproveita, porque elas são muito fibrosas. O que você pode fazer com elas é fazer um caldo, ferver bem com outros legumes. Aí você pode fazer uma sopa, né? Coar. Porque elas são muito fibrosas, você pode coar. E aqui, o alho porró, a gente vai cortar bem fininho, tá? Nós vamos usar dois alhos porró. E aí, eu até deixei assim pra mostrar pra vocês. Se você não tirar bem, nessas partezinhas, às vezes pode ter terra, né? Aqui o fundinho a gente vai cortar também, tá? Pra você que nunca fez. Então, a gente vai cortar essa partezinha aqui, a gente não come. Então, a gente vai cortar bem fininho e vai ficar assim, olha. Tá? Então, eu tô usando dois alhos poró. Tá bom? É isso. Então, vamos cortar. Agora, você vai refogar o alho poró. E um pouquinho de azeite, tá? Extra virgem. Quando ele estiver bem macio, aí você pode apagar. Coloca uma pitadinha de sal. Dá aquela mexidinha. Ele já tá bem macio. Você vê que ele reduz bem, né? E aí, você já pode apagar e deixar esfriar bem, tá? Agora, você vai pegar uma forma de aro removível. A minha é de 25 centímetros de diâmetro. E a nossa massinha, a gente vai tirar da geladeira e vai pegando pedacinhos dela e vai forrando essa assadeira. Você pode começar assim pelo fundo, tá? Eu gosto de pôr um pedacinho no fundo e depois já vim pra lateral. E aí, a gente vai apertando em toda a volta, em toda ela. Tá? Então, vamos lá. Se você tiver uma assadeira mais baixinha, fica o ideal. Como a minha é muito alta, aí eu deixei nessa altura, né? A gente faz aquele acabamento. Se você quiser, você pode, pra deixar bonitinho, você pode fazer assim com o gafo em toda a volta. Tá? E além de você fazer isso com o gafo em toda a volta, a gente vai ter que furar toda ela com o gafo. Porque a gente vai dar uma pré-assada nela por 10 minutos. E esses furinhos ajudam o ar a escapar e não formar aqueles calombinhos. Tá? Então, é isso. Então, eu vou fazer aqui a minha bordinha. E aí, já sabe, 10 minutinhos no forno pré-aquecido, 180 graus. Tá? Então, ela vai ficar semi-assada. Vamos lá. Enquanto tá assando aqueles 10 minutinhos, nós vamos pegar o nosso oliporó, que tá bem frio agora. Vamos acrescentar 2 ovos. 4 colheres de sopa de queijo ralado parmesão. E o restante da latinha de creme de leite. Tá? Aí, é só misturar. Esse vai ser o nosso recheio. Tudo bem misturadinho. Agora, é só reservar. Agora, ela já tá bem firme. Já deu uma esfriadinha. A gente vai vir com o nosso recheio. Já espalhamos bem. Tá bem arrumadinho. Agora, né, forno pré-aquecido a 180 graus por 30 minutos. Tá? A parte de cima tem que ficar bem douradinha e bem firmezinha. Vamos lá. Hum, olha como ficou lindo o kissy. Vamos cortar pra ver como é que ficou dentro. Eu gosto assim, bem crocante, sabe? Com essa tostadinha em cima. Aí, vai de gosto. Você não gosta assim tão tostadinho? Agora, vai. Hum, olha. Dá aquela experimentadinha de praxe, né? Hum. Que delícia. É um sabor tão gostoso do alho poró. Que ele, como se o alho tivesse casado com a cebola, né? Que delícia. Hum. Que delícia de kissy, gente. Mas é tão gostosinho. Ela serve pra lanche. Ela serve pra você fazer um brunch, né? Que é aquele café da manhã caprichado na hora do almoço. Ela serve pra você levar pra algum lugar. Você sempre vai fazer bonito. E você também pode fazer em porções individuais. Aí você vai usar cinco mini forminhas pra queixe. Tá? O diâmetro até dez centímetros. Você consegue fazer de cinco a seis mini quiche. Tá bom? Era isso pra hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem em paz e se cuidem. Até o próximo.